Reparem que neste caso tem dois logos no canto superior direito e esquerdo. Isto foi feito no Premiere do lado esquerdo. O geral tem aqui uma série de possibilidades que podemos configurar. Um outro aspecto importante é verifique que tem o seu call to action no seu botão para chamada para a ação por baixo da capa devidamente configurado. Está na altura de começar a publicar conteúdos na sua página. Então pode clicar na opção que diz criar. E aqui pode criar uma publicação. E mais em baixo tem a opção de poder adicionar um novo separador. Agora ele pede-me para adicionar um serviço. Eu vou colocar por exemplo aqui. Se tem produtos que precisa de vender no Facebook, mesmo tendo a sua loja online, que deve ter no seu website, pode fazer pedidos de adesão, ou seja, fazer algumas perguntas. Um tipo de publicidade muito interessante é o Facebook Leads. Depois disso basta clicar em confirmar no botão verde e o seu anúncio fica concluído. Possibilidade de criar públicos personalizados, ou seja, remarketing. Então eu posso fazer uma campanha para o site, que é a primeira opção que temos selecionado. E na parte superior tem o separador estatísticas. Informação mais detalhada dos seus fãs. Por exemplo, nós temos que definir uma estratégia, temos que definir as táticas e implementá-las, mas depois temos que medir e saber como é que está a correr o nosso trabalho, para depois fazer os respectivos reajustes. Então eu vou fazer um pouco mais detalhado.